Mestre Cota, fala um pouco do trabalho que você desenvolve no Rio de Carapina, que já tem mais de 25 anos. Mestre Cota, fala um pouco do trabalho que você desenvolve no Rio de Janeiro. Mestre Cota, fala um pouco do trabalho que você desenvolve no Rio de Janeiro. Mestre Cota, fala um pouco do trabalho que você desenvolve no Rio de Janeiro. Mestre Cota, fala um pouco do trabalho que você desenvolve no Rio de Janeiro. Mestre Cota, fala um pouco do trabalho que você desenvolve no Rio de Janeiro. Mestre Cota, fala um pouco do trabalho que você desenvolve no Rio de Janeiro. Mestre Cota, fala um pouco do trabalho que você desenvolve no Rio de Janeiro. Mestre Cota, fala um pouco do trabalho que você desenvolve no Rio de Janeiro. Mestre Cota, fala um pouco do trabalho que você desenvolve no Rio de Janeiro. Fala com o Pedro, professor aí da oficina de grafite. Pedro, o que esperar dessas oficinas aí nesse projeto? Bom, eu acredito que é importante a gente estar fazendo essa parceria com a comunidade, porque é assim, eu já trabalhei aqui, já fiz a oficina aqui com a comunidade lá em Carapina, e estar tendo essa oportunidade de retornar com a oficina, de outra perspectiva, claro, mas estar tendo a oportunidade de retornar com a oficina aqui, poder dar continuidade a um trabalho que já foi feito. Inclusive, eu encontrei ex-alunos aqui, continuar resgatando a memória do local e transferindo para lá. Perspectiva para essas oficinas, o que você pensa aí sobre o futuro, ensinando esses novos alunos aí no grafite? Cara, o grafite é uma ferramenta de mudança, né? É uma ferramenta de comunicação social, então eu acredito que se eu conseguir, através dessa ferramenta, conscientizar essa galera, eu acho que já está o jeito que a gente tem. É uma ferramenta de mudança, é uma ferramenta de mudança, é uma ferramenta de mudança,